A caverna de Xanidar impressiona devido ao seu tamanho e escala. Só se chega até ela por baixo. E ela é muito impressionante. Ela é muito grande. Tem uma entrada muito ampla, então tem muita luz. Aqui tem andorinhas que sobrevoam a gente. Águias circulando no alto e lobos uivando à noite. É um lugar incrível. E nossa, ser a pessoa que está escavando aqui também é realmente extraordinário.